Fala Nickfans, beleza? Sou Victor Hatiba do canal Nickfans Brasil, galera! Hoje vou mostrar um vídeo muito legal, pessoal. Tive a honra, a honra de conhecer em Curitiba, Rolando Ferreira, primeiro, primeiro brasileiro a jogar na NBA. E como não deveria deixar de dizer, quero mostrar aqui pra vocês no canal como foi esse super encontro com o Rolando Ferreira. Pelo menos uma palhinha do que foi nesse dia, beleza? E você que ainda não assistiu tem duas lives com o Rolando aqui no canal. Passa lá depois, vai estar o link na descrição, depois dá uma olhada que foi muito maneiro, beleza? Roda aí! Fala Nickfans, beleza? Seguinte, tenho uma surpresa pra vocês. Olha só quem que o Vitão tá conhecendo aqui hoje, galera. Olha só! Olha, eu que sempre me achei alto, hoje eu tenho que mudar de ideia. Tô aqui, ó, Rolando, galera. Rolando, grande jogador da seleção brasileira. Primeiro brasileiro a jogar na NBA. Que honra, meu querido. Honra minha conhecer o Victor, Victor, Knicks fans. Tchau! 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 Tchau. Tchau! E aí, Nickfans, atualmente mais próximo do que a gente pode chegar, disso aqui é desse jeito. Fazer o quê? Mas os bons tempos virão, eu acredito. E aí, pessoal, muito legal, né? Enfim, você que é sempre estar aqui, não esqueça de apoiar nosso canal Nickfans Brasil, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça de deixar o seu like, ativar, ativa o sininho de notificação para novos vídeos aqui do canal Nickfans Brasil. E também não esqueça de seguir nossas redes sociais, compartilhar com os amigos e apoiar esse projeto independente aqui no Brasil, que é puro amor pelo New York Knicks e pelo basquete. Beleza? Um abraço, Nickfans!